E a sua esposa, nossa irmã Suzy, por favor, vamos aplaudir o maravilhoso para os filhos de nós estivemos desde terça-feira passada até quinta-feira estivemos em convenção e nesta convenção estivemos aqui num hotel aqui no centro de São Paulo e fomos ministrados pela manhã, tarde e à noite desde terça-feira, mas principalmente quarta e quinta-feira com os ministrados, tivemos ali momentos maravilhosos de louvor a Deus, ministrações assim que realmente falaram o nosso coração, os pastores que estiveram ministrando como o pastor André, o pastor Paulo Lutero, o pastor Joel Estebanato, o pastor Roberto de Lucena, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, todos que usaram a palavra foram poderosamente usados por Deus e o nosso coração realmente estava ali ardendo por tudo que estávamos aprendendo e recebemos da parte de Deus. Estivemos até quinta-feira à tarde no hotel, aí almoçamos e fomos direto para a Pompeia. Chegando lá, recebemos os irmãos, alguns amados aqui estiveram conosco, participaram conosco da reunião e foi um momento maravilhoso também onde o nosso pastor presidente, o pastor Orlando Silva trouxe a palavra, palavra de Deus, poderosa, fomos edificados, tivemos a participação do Jogral, a orquestra, a orquestra estadual aqui da nossa igreja sede também de uma forma maravilhosa se apresentou, então foi uma reunião tremenda. E no final tivemos a ordenação de vários irmãos ao pastorar, dentre esses amados, o nosso irmão Sidney, o pastor Sidney, lá da nossa igreja do Diadema. Também tivemos o pastor Antônio, da nossa igreja aqui em Cursa Nova, Cursa 2, chamado Cursa 2. E tivemos também a ordenação do nosso irmão Luciano e do nosso irmão Elisir. Foi um momento precioso, uma celebração maravilhosa, uma alegria, um contentamento muito grande que o Senhor concedeu ao nosso coração de ver jovens, tão novos, recebendo da parte de Deus esta unção para dar sequência àquilo que eles estão trabalhando aqui. E eu sei também que Deus, através da sua infinita graça, estará usando cada vez mais a vida do pastor Luciano, a vida do pastor Eliseu. Então, nesta noite, eu quero recebê-los de forma oficial, os irmãos já os conhecem, são preciosos nossos, pessoas que vimos desenvolver, crescer, Deus honrar com graça, com uma vocação, com um ministério e eu fiquei no mesmo quarto que o Eliseu, nós dois ficamos juntos no mesmo quarto, o pastor Luciano ficou com um outro pastor, que eu olhei para a cara dele e disse você chama Demédius, na verdade eu não chamava Roberto, mas eu achei que era Demédius e a idade chega e não pode ser contrariado e ele não aceitou. um precioso lá da cidade, isso, e aí o que acontece, eu sei que eu vou errar sem falar, ficamos juntos ali e houve um momento que eu estava conversando com Eliseu e olha que interessante, há 11 anos atrás, nós fomos para um acampamento e nós estávamos ali ministrando, até hoje eu não lembro a ministração, eu estava ministrando a palavra sobre Esther, e a Simone, irmã da Suzy, quando eu terminei, ela ia, não sei o que ela ia fazer, ia dar um aviso, ia falar uma coisa, eu não me lembro hoje, com exatidão, e quando ela levantou, ela veio e deu uma palavra, tal, e após a Simone, veio Eliseu, eu estava parado ali, prestando atenção, esperando eles falarem, não me lembro qual assunto, mas quando Eliseu passou por mim, Deus falou ao meu coração, tenho separado Eliseu para o pastorado, eu não entendi, mas o Senhor falou, ficou no meu coração, um dia, lá na sede, estava com hoje o pastor Josias, tomamos café pela manhã, e aí chamei o Eliseu e disse, Eliseu, Deus, no momento que você passou por mim, Deus falou, tenho separado Eliseu para o pastorado, olha, passaram-se 11 anos, 11 anos se passaram, e agora, pela misericórdia de Deus, isso se cumpriu na vida do Eliseu, e na vida da Suzy e da esposa, então nesta noite, eu quero de todo o meu coração, louvar a Deus, agradecer a Deus, porque quando Deus fala, Ele conta, verdadeiramente ali, foi o Senhor que falou, e hoje, nesta noite, eu quero que, de forma honrosa, a igreja se coloque de pé, e nós vamos, com alegria, receber, o pastor Luciano, a sua esposa, a irmã Paula, e o pastor Eliseu, e a sua esposa, a irmã Suzy, será que estou ouvindo, um brato de aleluia, e agora, eu gostaria, que estivéssemos louvando, ao Senhor, como uma canção, o Eliseu, os irmãos podem pedir, nessa canção, eu gostaria, que o ministério, a igreja pode se assentar, junto com a esposa, o pastor, o presbítero evangelista, fizesse uma fila aqui, e vocês vão passar, e vão cumprimentar, esses amados, pode fazer uma fila aqui, começando pelo Odair e a irmã Cida, começa aqui, Odair, meu querido, por favor, aqui, isso, espera um minutinho aí, os demais, Matias, Matias, vai deixar a mulher sozinha, Matias, isso aqui, Matias, vem aqui, vem, isso, isso, os bíteros, pastor, evangelista, quanto a igreja louva o Senhor, eu gostaria, que os amados passassem aqui, e cumprimentassem esses queridos, porque são nossos, prata da casa, então nós vamos honrá-los nesta noite, deixa eu só começar a música, vamos lá, vem comigo, que é de improviso, hein, Matias, vamos lá, Deus de patos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guia meu destino, Deus de patos, confia em tuas promessas, descanso em tua palavra, vou para graças, vou aqui, vamos lá, amém, Deus de patos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, Deus de patos, que guia meu destino, Deus de patos, confia em tuas promessas, Deus de patos, confia em tuas promessas, descanso em tua palavra, com a graça, vou para graças, vou aqui, Amém. 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 Amém.